Fala galera, beleza? Johnny Notsville com mais um vídeo, mais uma vez Mad Max para o canal, terceira parte, vamos em busca agora da próxima missão, vamos em busca da próxima peça para o nosso carro aí, então vamos lá, vamos conversar com o Chan aqui, para ver o que a gente tem que fazer aí na próxima missão. Olha o dente do Chan, nervoso, então é isso aí, deu para entender a gente vai fazer um arpão agora para o carro, então a gente tem que coletar sucatas, vamos juntando aqui nosso esconderijo mesmo, olha lá galera, sucata é usada para construir melhorias para o Magnum Opius, e pode ser encontrada em toda a terra desolada, desvastada, não deu para ler o final, mas eu acho que deve ser isso, então é muito importante a gente coletar sucata aí, gostaria que vocês me dissessem como está o áudio aí, se o áudio está 100%, se o áudio está legal, e aí que mais? Ok, gostaria que vocês me dissessem, se o áudio está 100%, se vocês estão curtindo aí, se tem alguma melhoria que vocês queiram que eu faça, tá? Aqui a água, aquela hora a gente estava procurando outro vídeo, a gente estava aqui, vou mexer o nosso cantil aí, água, água, gasolina, munição, é essencial aqui no game, né? São as coisas mais difíceis de encontrar aí, ponta para o nosso arpão, gerador ligado aqui galera, olha aí, escuta, ó, Vou melhorar também essa legenda do Sony Vegas, né, para a gente ficar mais visível aí para vocês, Então é isso aí, abrimos o nosso menu, Ah, ok, arpão, Vamos instalar o nosso carro, olha lá, 15 de sucata, por isso que é fundamental a gente pegar bastante sucata aí, né, a gente paga com sucata, Temos a garagem também aqui, vamos ver se está disponível, também está disponível, aí já, olha, já equipamos o nosso carro, O que mais? Opa, vamos ver aqui, blindagem ainda não está, motor também nenhum, eu acho que só foram essas mesmas, Vamos dar uma conferida, pneus ainda não, impulso, amortecedor, é isso mesmo, só foram aquela mesma, foram essas duas, então é isso aí, vamos sair, Deixa eu te dizer para lá, para a gente, que a gente precisa de nitro, nitro é bom, hein, Então vamos lá, saíram do esconderijo do Chan, bora montar essa máquina, Agora dá para ver melhor aí nosso, nosso magno, né, está de dia, olha, Então vamos lá, destruímos os espantalhos, A gente pode destruir com uma colisão, então vamos lá, Foi para isso que a gente, né, equipou o nosso carro, com esse para-choque da frente aí, Para a gente poder dar um impacto maior aí, E conforme o andar, a gente vai atualizando cada vez mais, né, Como vocês viram lá, são vários modelos aí de acessórios, né, Eita! Então vamos lá, vamos para o próximo, E o arpão já está desbloqueado, galera, olha aí, ó, vamos usar ele agora, hein, Engarranchou, a gente puxa com o veículo, ó, vai! Conseguimos, hein, achei que não ia dar, Vamos ver se tem alguma sucata aqui, Nenhuma, Então vamos para a próxima, lá em cima do morro, Lembrando aí que temos, Oi, pera, 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 Nossa, queria rampar, mano, Lembrando que tem disponível aí, 1080p nos meus vídeos, tá, galera? Tem 1080p disponível aí para vocês, Que tem uma internet de boa qualidade, É só mexer aí, Eita, que explosão, mano, Tem uma sucata aqui, cadê, cadê, cadê? A gente parou com o carro, olha ali na beiradinha, Tem algo aqui também, ó, Vamos de pé mesmo, né, a gente está perto, Vamos deixar o Chan Consertando o carro, Temos um garoto de guerra aqui nos esperando, Olha lá, ó, Então vem, filho, vai! Eita! Caramba, errei o soco, hein? Esses caras magrinhos aqui é osso, mano, Esses caras são ágeis, Apareceu mais um ali agora, não? Então vem, vai, vem para apanhar, Toma! Demais, olha que imagem louca! Agora que eu reparei aí, A gente quase morreu, velho! A gente também está com uma vida muito sensível, E qualquer coisinha, a gente, né, já Já perde uma boa quantidade de vida, Então vamos lá, Acho que tem mais algo aqui interessante Para a gente capturar aqui, hein? Examinar o acampamento, Ponto de observação, Olha aqui, rapaziada, Olha o banheiro dos caras, Se liga! Magulho mó nojento! Então é isso aí! Saqueamos aqui todo o acampamento, né? Agora a gente tem que fazer uma observação aí, Do acampamento inimigo, Temos sons bem legais aí, O game, né, galera? O nosso carro, mano? Ah, está aqui! Estava passando direto, hein? Então é isso aí, Vamos lá para o nosso ponto De verificação no mapa, O ponto de observação, É lá em cima, olha lá, ó! O bom desse carro aqui é que a gente consegue Andar em qualquer superfície, hein? Calma, 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 calma Então vamos lá Bem legal, hein, rapaziada? Olha aí, um acampamento bem grande, né? Estão produzindo óleo aqui, ó A gente pode ver a máquina lá Bombeando o óleo do solo, né? Legal Então é isso aí Ó, temos alguém aqui nos... Ah, é um atirador, galera, olha aí Legal Então temos que tomar cuidado com três coisas aí, né? Temos um cara que avisa Quando a gente chega perto dele lá, né? Ele toca uns bumbos E avisa a galera aí Temos um atirador E temos um explosivo no portão Então é isso aí A nossa primeira missão é eliminar o frango com atirador Eu estou testando Eita O bagulho não toma, hein, galera Então vamos lá, então vamos lá Vamos chegar no estilo, vai Temos que tomar cuidado para o acampamento não ser alertado Olha aí, derrubamos E a gente vai ter que invadir já Agora, será? Acho que sim, né? Desativaram o cano de chamas do portão Ok Vamos atirar então no... No bagulho de combustível, vai Legal Agora a gente vai entrar no acampamento Vamos entrar com o carro e tudo aqui, hein? Vai Eita Será que a gente consegue atirar no... Não temos Não tem como atirar E tudo que eu estou com a vida Baixa mais uma vez, rapaziada Olha aí Esse aí é o berrador de guerra Esse aí que alerta o acampamento todo aí A gente elimina ele primeiro, mas não tem como, né? Então vamos correr, mano Vamos ver se os caras vêm aqui perto do carro A gente tropela eles Esse cara não vai vir, mano Vai vir, vai vir Nossa, galera Eita Esse cara está atacando pedra, mano Agora ferrou mais ainda, olha Vamos lá Vamos tentar, vai Vamos tentar o máximo que a gente conseguir aí Eita Estamos de volta aqui Mais uma vez, vai Agora estou com a vida cheia Agora vai ser só pancada, hein? Vai O som do tamborzinho Vai, então vai Vamos lá Vem Vem, quem vai ser o primeiro? Quem vai ser? Vai, magrela Então vem Toma 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 Caraca, velho Caraca, velho Nenhum soco eu levei, hein? Vai Vamos castigar ele Nossa Nossa, moleque Show, hein? Caraca, mano Se eu tivesse entrado naquela hora com tudo A gente ia conseguir derrotar eles Então vamos derrubar esse barrigudo que está aqui Toma Toma O Black from Black is gone Eles não deixaram nada Encontraram o que restou do carro do Mad Max Do Max Certo, ok Temos uma relíquia Uma foto da sua família, né? Max You miss you Não sei Sei em inglês Mas não sei traduzir assim Dessa forma, né, galera? Como é que te rouba essa parada aqui, mano? Ah, tá Beleza Toma Vamos ver Vai Vai, Marelin Vixi O cara me esfaqueou, mano Nossa, Marelin é difícil, hein? Ferrou, hein? Olha que ele ia gritar Deu um na boca dele Caraca, mano Olha aí Tinha uma munição Eu não percebi, hein? E eu tô morrendo de novo, galera Olha que merda, mano Vou pegar essa faquinha Que tá no chão aqui, ó Vou até com cautela Agora que eu fiquei com medo, hein? Olha aí Tá acontecendo a tempestade Vixi Vamos ter que nos esconder aqui, ó Vamos esperar a tempestade passar, hein? A gente pode levar algum Uma pancada aí, né? Que é um vento muito forte Carrega pedra Carrega Um monte de tranqueira Então vamos esperar a tempestade passar Dois mil anos depois Mano, o bagulho não cava, galera Então vamos assim mesmo Vamos na tempestade Foda-se Vamos lá Olha aí Tá voando de tudo aí Se liga no alto, ó Olha que nervoso Olha que bagulho louco, mano Vamos assim mesmo Esperei demais, hein? Então vamos lá Vixi O bagulho está em fundo aqui, mano Vamos ver Ah não Tem sim Então vamos lá, então Ah, lá, lá Susto, mano Já me arrepiei de novo Vê que a gente não usa escada A gente chega pulando, velho Quebra a perna aí Então é isso aí Vamos lá Mais uma sucatinha Caraca Como que demora Pra passar essa tempestade, velho Vixi Mais Vai indo, vai indo A gente daqui a pouco some Munição Galera Temos que pegar essas insígnias aqui, ó Pra completar também, tá? Ou a gente explode ela com um tiro Ou a gente quebra ela com um pé de cabra A escolha é sua A escolha agora que estava bem no alto, né? Tinha que ser só com um tiro mesmo Então vamos lá Estamos voltando pra superfície O tempo melhorou aí, ó Passou a tempestade Então é isso aí Fura desbloqueada Agora o bicho vai pegar, hein Eita É, galera Vou ter que tomar uma aguinha aqui, velho Senão o bicho vai pegar, hein Vamos parar bem longe aqui, ó Vamos ficar de coça aqui Ai, 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 ai Nossa Eita Não deu tempo de eu pular, velho Vamos lá Ativamos aí A cadeia de golpes Vamos aproveitar Vamos aproveitar Vamos se esquivando aqui, né Senão a gente vai morrer, hein Temos ainda três Temos uma bala aqui Vou aproveitar ela Vou dar um tiro num Toma Eita Quase, mano Ah Agora ferrou, hein Nossa, mano Vai Uau Galera Estamos passando apuros, mano Vocês não tem noção Bora nossa vida lá Mais uma vez Sorte que sobrou um pouquinho D'água aí, né Então vamos aqui Restaurar um pouquinho Nossa vida Caraca, mano Vamos dar uma Pesquisada Ver o que tem aqui dentro Só isso Mais nada Na hora que eu fui pra Ódio Uma Insignia Então vamos capturar ela aqui, ó Mais uma pra nossa coleção, né Pra cá Pra cá não tem nada Nossa missão agora é explodir Pra que não sobe A bomba de combustível É a bomba de óleo, na verdade, né Então vamos lá Mais uma explosão pra coleção A gente vai fazer Vai incendiar Vamos incendiar, né E agora corre, moço Isso vai dar o que falar, hein Explosão Aí a galera vai ver Porque vai ficar louco Aí a gente não concluiu 100%, né Faltou 4 Faltou um pouquinho pra gente erradicar aí, né Mas beleza Ali aqui, ó Mais um, ó Escondidinho Agora faltam 3 Creio que aqui em cima Deve ter mais uma Vamos ver Vamos subir aqui Se não tiver também Não tem problema, não Ó, mais uma A parada é essa Que a gente vai pular Isso aqui ou não? Mais nada Achei que a gente ia, hein É, a nossa missão por aqui Finalizou, galera Achei que teria como A gente pular Por aqui de cima, né Mas a gente não consegue Usar isso aqui Vou dar mais uma olhada Mais uma vez Vamos ver se a gente não consegue Pular de bug e jump Aqui, mano Ah, tem sim aí Como não Vai Brawl Isso aí Então é isso aí, rapaziada Mais uma missão concluída Mais um bom trabalho Feito aí Pelo Max Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Tô fazendo por partes Bem legal, hein, galera Tô curtindo demais Aí, né Pra quem tá acompanhando A história do Iso I É isso aí É isso aí Então, rapaziada É isso Hoje eu vou ficando por aqui Se você curtiu Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você não é inscrito Tamo junto Abraço Abraço Valeu, galera Até o próximo vídeo Fique ligado no canal Fui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é isso?